É-nos pedido que usemos a ferramenta de reflexão para definirmos uma reflexão que faça corresponder o segmento de reta ME no outro segmento de reta abaixo. Queremos fazer ME corresponder a este segmento de reta e vamos usar uma reflexão. Vamos ver. Vamos lá ver o que é que esperam de nós quando nos pedem para usarmos a ferramenta de reflexão. Ao clicarmos aqui aparece reflexão segundo a reta que contém os pontos e depois temos indicação para indicar as coordenadas desses pontos. Querem que definamos a reta segundo a qual vamos fazer a reflexão e para tal indicarmos dois pontos dessa reta. Vamos lá ver se conseguimos fazer isso. E para isso deixem-me usar aqui uma folha de rascunho. Já copiei e colei o mesmo diagrama. E o eixo de simetria podemos ver por esta perspectiva. Queremos fazer o ponto E corresponder a este ponto aqui. E queremos fazer o ponto M corresponder a este ponto aqui. E cada ponto e a sua imagem correspondente depois da reflexão devem estar à mesma distância do eixo de simetria. Este ponto e este ponto devem estar à mesma distância do eixo de simetria. O eixo de simetria deve ter o ponto médio entre estes dois pontos, a magenta, e também deve ter o ponto médio entre estes dois pontos, a azul escuro. Então vamos calcular os pontos médios. As coordenadas do ponto E são, vejamos, são x igual a menos 4, y igual a menos 4. E as coordenadas da sua imagem, E'', são x igual a 2, x igual a 2 e y igual a menos 6. Qual é o ponto médio entre menos 4 menos 4 e 2 menos 6? Basta calcularmos a média da coordenada x dos pontos e a média da coordenada y dos pontos. Deixem-me fazer isso. Vou fazer aqui. Comecemos por calcular a média da coordenada x. E a média da coordenada y é menos 4 mais menos 6 sobre 2. Menos 4 mais menos 6 sobre 2. E agora fechamos parênteses. Vejamos, menos 4 mais 2 é menos 2. A dividir por 2 é menos 1. Portanto, é menos 1, agora, menos 4 mais menos 6 é o mesmo que menos 4 menos 6, ou seja, menos 10. A dividir por 2 é menos 5. E, deixem-me escrever a azul para que percebam de onde é que vem este número, é menos 5. Aqui está. Este será o ponto médio entre o ponto E e a sua imagem E'. Deixem-me ver se... Deixem-me ver se consigo representar isso. Então, isto vai ser... Este ponto vai ser... Menos 1, menos 5. x é menos 1. y é menos 5. Portanto, é este ponto aqui. E parece, de facto, ser o ponto médio. Parece estar à mesma distância de E e deste ponto aqui. Portanto, este ponto deve pertencer ao eixo da simetria. Agora, vamos calcular o ponto médio entre M e este ponto aqui. As coordenadas de M são... x igual a menos 5, y igual a 3. As coordenadas deste ponto são... x igual a 7, y igual a menos 1. Então, o ponto médio... A coordenada x do ponto médio será a média dos valores de x. Vejamos. Será menos 5 mais 7 sobre 2. E a coordenada y do ponto médio será a média dos valores de y. Ou seja, 3 mais menos 1 sobre 2. Menos 5 mais 7 é 2. Sobre 2 é 1. 3 mais menos 1 é 3 menos 1, que é 2. Sobre 2 é igual a 1. Portanto, 1, 1 é o ponto médio entre estes dois pontos. Então, 1, 1. O eixo de simetria terá de ser uma reta que contém estes dois pontos. E dois pontos definem uma reta. Aliás, até podemos... Deixem-me desenhar o eixo de simetria, já que tivemos este trabalho todo. O eixo de simetria será mais ou menos... Será mais ou menos... Deixem cá ver se consigo desenhá-lo mais direito. Será mais ou menos... Mais ou menos assim. E faz sentido que isto seja um eixo de simetria. Ups, falhei aqui o ponto magenta. Deixem cá ver se passo pelo ponto magenta. Pronto, aqui está. Faz sentido que seja um eixo de simetria. Porque, como se vê, se escolhermos um ponto aleatório do segmento de reta ME, este ponto, por exemplo, e o quisermos refletir no outro lado, esta é a distância mais curta até ao eixo, avançamos o mesmo número de unidades no outro lado do eixo e chegamos à sua imagem correspondente. Portanto, faz todo o sentido. Estas imagens são reflexo uma da outra. E esta reta, este eixo de simetria, é uma espécie de espelho. Podemos imaginar que é, sei lá, que é a superfície da água. Se olharmos para ela de um determinado ângulo, não sei se isto ajuda ou não. Mas pronto, o eixo de simetria funciona como uma espécie de espelho. E seja como for, descobrimos dois pontos, dois pontos que definem a reta que funciona como o eixo de simetria. Agora vamos usar a ferramenta para os registarmos. Então, um é menos 1, menos 5 e o outro é 1, 1. A ver se não me esqueço disso, que a minha memória já não é o que era, mas... Bom, um é menos 1, menos 5 e o outro 1, 1. E podemos ver que está certo. Podemos ver que está certo, porque quando introduzi estas coordenadas, apareceu a imagem do segmento de reta ME pela reflexão. Reparem, a linha azul corresponde à imagem que queríamos. Portanto, já está. Tchau. Abertura